Um possível incêndio criminoso foi registrado na madrugada desta quinta-feira em Rolândia. A ocorrência aconteceu na zona rural da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento em uma fazenda. Segundo o solicitante, pessoas que já estavam há alguns dias praticando furtos de tábuas de um barracão desativado teriam ateado fogo no local. As chamas também atingiram uma residência que estava vazia no momento do incêndio. Um incêndio atingiu uma casa em um barracão. Teve perda total, queimou tudo devido à distância e o pessoal teve uma dificuldade para encontrar essa localidade. Mas foi feito o combate e o rescaldo, que é o que sobrou. E o Corpo de Bombeiros não teve muito o que fazer para salvar essa residência. Porque quando chegou lá já estava toda tomada pelo fogo. Segundo a vítima ali, o incêndio provavelmente foi criminoso e foi feito por algumas pessoas que estavam recentemente furtando materiais desse barracão que estava desativado, mas que tinha materiais ali. Segundo a vítima, o solicitante é essa informação, né? Sim, segundo o proprietário da fazenda, já havia um pessoal roubado parte de materiais que estavam na fazenda. Inclusive um veículo foi abandonado lá depois que ele percebeu essas pessoas. E provavelmente eles voltaram para queimar a residência porque perderam o veículo, né? Foi até preso, está na Polícia Civil de Rolândia. Então provavelmente foi um incêndio criminoso. A Polícia Militar também foi acionada para prestar atendimento à ocorrência. Na última segunda-feira, os soldados encontraram um veículo modelo Uno, abandonado em uma plantação de milho, nas proximidades deste barracão. Os policiais foram acionados no início da madrugada, dando conta de que alguns indivíduos teriam ateado fogo numa casa e num barracão, num sítio aqui na zona rural de Rolândia. No local, os policiais, juntamente com o corpo de bombeiros, chegaram para dar atendimento. E o solicitante informou que há algum tempo atrás, vários dias, já vem sendo vítima de furtos nesse barracão, que é um barracão que não tem muita utilização ali no sítio, já que várias tábuas de madeira foram furtadas do local. E que num desses dias ele acionou a Polícia Militar. E quando os policiais chegaram, os indivíduos que estavam cometendo o furto, eles haviam se evadido do local. E que ele acredita que esse incêndio foi provocado por esses indivíduos em retaliação, visto que o carro que eles estavam utilizando foi apreendido pela Polícia Militar. Cabe agora à Polícia Civil investigar se o incêndio foi de fato criminoso. Durante a ocorrência, não houve o registro de feridos. Sim, agora a Polícia Civil vai investigar e tentar chegar aos autores desse crime, que foi um crime cometido lá contra uma residência. Eles invadiram a fazenda, estavam furtando materiais e ainda puseram fogo na residência. O trabalho ali dos bombeiros foi dificultoso, tanto para achar, depois ali pela localidade também, né? Sim, eles disseram que tiveram um pouco de problema para encontrar a localidade, né? Que fica numa estrada rural, longe da cidade aqui. E o acesso é bem difícil para a nossa viatura, mas eles chegaram lá, mas só conseguiram fazer o rescaldo mesmo dessa residência. Infelizmente não houve vítimas registradas, né, Sargento? Sim, a residência estava vazia, né? Apesar de estar no sítio, mas estava vazia, mas não teve vítima nenhuma. Então o prejuízo foi somente da perda da residência de madeira, para o proprietário da fazenda. A Polícia Militar orienta que se qualquer suspeito for novamente visto pelos moradores da região, as equipes devem de imediato serem acionadas. Infelizmente foi realizado o patrulhamento pelo local, mas os policiais não conseguiram localizar ninguém que tenha envolvimento com esse incêndio. Mas foi prestado todo atendimento tanto pela Polícia Militar como pelo Corpo de Bombeiros. E agora, né, a situação foi repassada à Polícia Civil, a quem cabe realizar investigações para confirmar se esse incêndio realmente foi criminoso e tentar localizar os autores.